E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Faz muito tempo que a gente não tinha uma semana com mais boas notícias do que de notícias ruins da economia. São coisas miudinhas ainda, mas a gente espera que a galinha da economia comece a encher o papo com esse milho miudinho. Hoje a gente viu a inflação surpreendendo para baixo de novo. Em termos de inflação anual, é a mais baixa desde setembro de 2010, quase sete anos. A inflação da comida, por causa da safra excelente, caiu para baixo de 5% ao ano. No ano passado, nesta mesma época, a inflação da comida estava em horríveis 13% ao ano. Na verdade, nos últimos seis meses, o preço médio da comida caiu. Como a gente sempre diz aqui na Gazeta, menos inflação, juros mais baixos, caindo bem daqui até o final do ano. Além da inflação, soube-se nesta semana da produção das fábricas, da produção industrial de janeiro. A produção parou de cair. Parece pouco, mas até outubro caía ainda de modo pavoroso. A produção de carros voltou a subir na comparação com o ano passado. Boa parte desse aumento foi de carros feitos para exportação, para vender lá fora. Mas, pelo menos, as montadoras estão produzindo mais. Isso significa que as demissões param. A inadimplência continua a cair desde o final do ano passado. Isso é, o número de atrasos e calotes diminui. Isso quer dizer que o brasileiro está apertado, sim, mas muitos, pelo menos, estão se livrando de dívidas. A gente viu também nesta semana que, pela primeira vez, desde o início de 2015, as indústrias pararam de ficar pessimistas sobre seus investimentos. Quer dizer, na média, não pretendem mais cortar gastos em novas compras de máquinas, equipamentos ou prédios. Por fim, começou a cair na conta de milhões de pessoas o dinheirinho que estava parado no FGTS. Não é muito para cada um, para a maioria das pessoas. Mas, tudo junto, dá mais de 30 bilhões de reais. É um dinheiro que dá para mexer a economia toda. Tudo ainda é muito frágil. Parece uns brotos de planta nova surgindo no canto de uma fazenda queimada. Mas pode ser o começo do fim desta crise muito triste de horrorosa. Boa noite. Boa noite.